Livro O Tribunal que Condenou Jesus Cristo Padre Joseph e Agostinho Leman Capítulo 3 Valor Moral dos Juízes de Jesus Cristo A solução dessa questão pretende lançar uma grande luz sobre o valor jurídico do processo. Possibilidade de tirar dos recôndidos do esquecimento aos quais se escondem há 20 séculos a maior parte dos juízes de Jesus Cristo. Nomes e valor moral dos membros da Câmara dos Escribas Nomes e valor moral dos membros da Câmara dos Anciãos Conhecemos mais da metade do Senédrio. Graças a essa maioria, tal como ela é apreciada pelos próprios judeus, é fácil prever qual será o resultado do processo. Os membros do Senédrio que julgaram Jesus Cristo eram então 71 membros. Conforme já estabelecemos, distribuíam-se em três câmaras. Mas o nome desses juízes, sua origem, seu caráter e seu valor moral é o que convém sobremaneira conhecermos. Tal conhecimento lançaria grande luz sobre a famosa causa que foi evocada. Certamente já se conhece o valor de Caifás e o que valia Anás e também Pôncio e Pilatos. Estas são as três grandes figuras sinistras do drama da paixão. Mas e os outros que fizeram parte dela? Não seria possível escrever sobre eles da mesma maneira perante a história? Acreditamos que esse trabalho jamais foi realizado. Pensou-se que não havia documentos. É um erro. Eles existem, nós os consultamos e no século das revelações históricas faremos sair dos recôndidos em que se escondem a maior parte dos juízes de Jesus Cristo. Três tipos de documentos foram particularmente úteis para descobrirmos o valor desses homens. Os livros evangélicos, os preciosos escritos do historiador Flávio Joséfo e os infólio e inexplorados do Talmud. Cerca de quarenta juízes de Jesus compareceriam e, por conseguinte, mais da metade do cenédrio se reconstituirá diante de nossos olhos. Maioria suficiente para que se possa apreciar o valor moral de toda a Assembleia. Para proceder ordenadamente, comecemos pela mais importante das três câmaras, a dos sacerdotes. 1. Câmara dos Sacerdotes Digamos, a Câmara dos Sacerdotes. No relato evangélico, essa parte do cenédrio traz um título de maior consideração. São Mateus, São Marcos e os outros evangelistas designam da seguinte maneira. O Conselho dos Pontífices, o Conselho dos Príncipes e os Sacerdotes. Ora, por que esse nome mais pomposo de Conselho dos Príncipes e os Sacerdotes, dado pelos evangelistas à Câmara dos Sacerdotes? Não haveria aí um erro? Uma Assembleia de Sacerdotes, nada mais natural para um nome. Mas, uma Assembleia de Pontífices não seria uma amplificação, visto que, segundo a Instituição Mosaica, a Assembleia devia ter no comando apenas um sacerdote e que esse cargo seria vitalício? Pois bem, não. Não houve erro nem amplificação por parte dos evangelistas. Mas, então, como explicar essa presença de tantos pontífices simultaneamente no cenédrio? Eis a explicação para a vergonha da Assembleia Judaica. Por que, por quase meio século, um detestável abuso havia se introduzido e ele consistia em nomear e destituir arbitrariamente os pontífices. Durante quinze séculos, o soberano pontificado era hereditário, por ordem de Deus, em uma só família e se conservava vitaliciamente. Porém, na época de Jesus Cristo, essa prática se tornara objeto de um verdadeiro tráfico. Heróides havia começado essas destituições arbitrárias e, desde que a Judéia se tornara província romana, elas se sucederam quase todos os anos em Jerusalém e os procuradores nomeavam e derrubavam os sumos pontífices, como mais tarde os pretorianos criaram e destituíram os imperadores. O Talmud se exprime dolorosamente acerca dessa venalidade do sumo pontificado e acerca desses sumos sacerdotes de um ano só. Era-lhes oferecido o melhor posto porque as mães eram particularmente sensíveis às nomeações de seus filhos como sumos sacerdotes. Essa expressão dos evangelistas, o conselho dos príncipes e dos sacerdotes, para designar a primeira câmara do cenédrio, possui, portanto, rigorosa exatidão. Visto que na época do processo de Jesus contava-se cerca de uma dezena de sumos sacerdotes depostos e que todos aqueles que haviam sido uma vez honrados por esse grande cargo conservavam, todavia, seu título para o resto das vidas e mantinham-se por direito na alta assembleia. Junto deles, como complemento dessa primeira câmara, assentavam-se simples sacerdotes. Porquanto, em meio às intrigas que então agitavam o sacerdócio, era costume que os membros mais influentes da câmara dos sumos sacerdotes fizessem entrar consigo seus filhos ou aliados. O espírito de casta era predominante e, conforme reconhece um sábio israelita dos nossos dias, o senhor Derenborg, algumas famílias sacerdotais, aristocracia poderosa e brilhante, que não se preocupavam com os interesses e a dignidade do altar, disputavam entre si os lugares, as influências e as riquezas. Em suma, portanto, havia dois elementos nessa primeira câmara, sumos sacerdotes e sacerdotes comuns. Agora tomaremos conhecimento deles através de seus nomes e revelaremos o seu valor. Indicaremos todas as fontes documentais. Caifás Sumo sacerdote, então reinante, era genro de Anás e ocupou o soberano pontificado durante onze anos, de vinte e cinco a trinta e seis d.C., durante todo o tempo do governo de Pilatos. É ele quem presidiu os debates contra Jesus Cristo e o relato da paixão basta para que ele seja conhecido. Anás Esse sumo sacerdote, ao longo de sete anos, sob os governos de Capônio, Ambívolo e Rufo, de sete a onze d.C., tal personagem era sogro de Caifás e, ainda que não ocupasse mais o cargo, era consultado acerca de todas as questões graves. Pode-se, inclusive, dizer que, em meio à instabilidade do pontificado, conservou integralmente toda a autoridade. Durante cinquenta anos, o pontificado permanecerá quase ininterrupto em sua família. Cinco de seus filhos foram investidos sucessivamente dessa dignidade. Também essa família fazia chamar-se de família sacerdotal, como se o sacerdócio tivesse se tornado hereditário nela. Os grandes cargos do templo lhe pertenciam igualmente. O historiador Josefo relata que Anás era considerado pelos judeus como o homem mais feliz de seu tempo. Porém, ele também destacava que o espírito dessa família era arrogante, audacioso e cruel. Eleazar Ex-sumo-sacerdote durante um ano, sob Valério Grato, de vinte e três a vinte e quatro d.C. Era o mais velho dos filhos de Anás. Jônatas Filho de Anás Era, então, simples sacerdote, mais tarde príncipe dos sacerdotes durante um ano no lugar de Caifás, quando este foi deposto após a desgraça de Pilatos, por Vitélio, governador-geral da Síria, em trinta e sete depois de Cristo. Teófilo Filho de Anás Na ocasião, simples sacerdote, mais tarde sumo-pontífice durante cinco anos no lugar do seu irmão Jônatas, quando este fora deposto por Vitélio, de trinta e oito a quarenta e dois depois de Cristo. Matias Filho de Anás Na ocasião, simples sacerdote, porém mais tarde sumo-sacerdote durante dois anos, de quarenta e dois a quarenta e quatro d.C., ele sucedeu o Simão Canteiras, deposto pelo rei Herodes, a gripa. Ananos Filho de Anás Na ocasião, simples sacerdote, porém mais tarde tornou-se sumo-sacerdote pelas mãos do rei Herodes, a gripa, na ocasião da morte do governador romano, Pórcio Festo, no ano de sessenta e três d.C. Era um saduceu muito severo. Ele também se ocupou pontificado por três anos. Foi destituído por Albino, sucessor de Pórcio Festo, por ter sentenciado arbitrariamente ao apedrejamento o apóstolo São Tiago. Joazar Esse sumo-sacerdote que exerceu o cargo por seis anos até os últimos dias de Herodes, o Grande, e os primeiros anos de Arquilau, de quatro a.C. até dois d.C. Era filho de Simão Boeto, que deve sua elevação e sua fortuna a uma causa pouco honrosa, como relata a seguir o historiador Joséfo. Esse Simão Boeto, sacerdote em Jerusalém, tinha uma filha, Mariane, que se passava pela mais bela judia de seu tempo. A reputação de sua beleza chega até Herodes, que sente seu coração movido pelos primeiros contatos que tem com tal história. E o foi bem mais logo que a viu. Toma ele a resolução de esposá-la, e como Simão Boeto não era de um patamar muito distinto para se tornar seu sogro, ele toma o cargo do sumo-sacerdote de Jesus, filho de Fabos, e confere-o a Simão, e assim esposa em seguida a sua filha. Tal é, segundo Joséfo, a origem pouco sobrenatural da vocação pontifical de Simão Boeto e de toda a sua família. Simão Boeto já estava morto na época do processo de Jesus, mas Joazar aparece com seus dois irmãos, sendo que um era, como ele, ex-sumo-sacerdote. Eleazar, ex-sumo-sacerdote, segundo filho de Simão Boeto. Sucedeu seu irmão Joazar quando este fora privado da soberana sacrificatura pelo rei Arquelal, mas não goza muito tempo de seu cargo porque o mesmo rei o desempossa alguns meses após sua elevação, em dois depois de Cristo. Simão Canteiras Na ocasião, um simples sacerdote, terceiro filho de Simão Boeto, mais tarde tornou-se sumo-sacerdote durante alguns meses pelo rei Heróides da Gripa, em 42 d.C. É o mesmo rei quem o desempossa. Josué Bencié Ex-sumo-sacerdote durante cinco ou seis anos sob o reino de Arquelal, que o fez suceder Eleazar, segundo filho de Simão Boeto. 3 a 6 d.C. Ismael Benfabe Ex-sumo-sacerdote durante nove anos sob o procurador Valério Grato, predecessor de Pôncio Pilatos. Ele era, nos dizeres dos rabinos, o mais belo homem de seu tempo. O luxo efeminado deste pontífice foi tão longe que sua mãe, tendo feito para ele uma túnica de altíssimo preço, contentou-se Ele em usá-la uma vez e depois a deixou no vestiário comum, como faria uma grande dama com uma roupa que não achasse mais digna dela. Simão Bencamita Ex-sumo-sacerdote durante um ano sob o procurador Valério Grato, 24 e 25 d.C. Esse pontífice era célebre pela grandeza excessiva de sua mão. O Talmud relata dele esta particularidade. Na véspera da festa das expiações, ele chega de uma conversa que teve com Aretas, rei dos árabes cuja filha Herodes esposaria. Saindo da boca do rei, um pouco de saliva cai sob as vestimentas de Simão. Tão logo o rei saiu, o somo-sacerdote não hesitou em se despir dessas vestimentas, dando-as como impuras e impróprias para o serviço do dia seguinte. Ó caridade e pureza, farisaicas! João Simples sacerdote, nós só o conhecemos por causa dos atos dos apóstolos. Aconteceu que no dia seguinte se reuniram os seus chefes, os anciãos, os escribas de Jerusalém, e Anás, príncipe dos sacerdotes, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Alexandre Simples sacerdote, igualmente nomeado pelos atos dos apóstolos no texto citado. Joséfo faz também, o menciona. Ele relata que Alexandre tornou-se, mais tarde, alabarque, ou seja, primeiro magistrado dos judeus em Alexandria. Era riquíssimo, visto que Herodes da Gripa pede-lhe emprestado duzentos mil dinheiros. Ananias Ben Nebedai Na ocasião, simples sacerdote. Mais tarde, somos sacerdotes sobre Ventígio, Cumano e Félix, 48 a 54 d.C. Tanto os atos dos apóstolos, quanto Joséfo fazem-lhe menção. É o pontífice que traduz São Paulo diante do procurador Félix. Passados cinco dias, veio o príncipe dos sacerdotes, Ananias, com alguns anciãos e com um certo Tertullo, advogado, os quais apresentaram ao governador a sua queixa contra Paulo. Segundo a tradição judaica, este sumo sacerdote era conhecido sobretudo por sua extrema glutonaria. O que o Talmud relata dessa glutonaria parecia fenomenal. Fala-se de trezentos bezerros, assim como de muitos tonéis de vinho e quarenta pares de pombos jovens reunidos para sua manutenção. É o Kias Simples sacerdote, mas guardião do tesouro do tempo. É provavelmente dele que Judas recebe as trinta moedas de prata, preço de sua traição. Sevas Um dos principais sacerdotes, fala-se dele nos atos dos apóstolos a respeito dos seus sete filhos que se abandonaram à magia. Tais são os principais sacerdotes que compunham a primeira câmara do Sinédrio na época do processo de Jesus. Dos documentos que passaram diante de nossos olhos, podemos deduzir duas coisas. Primeiro, que muitos desses pontífices eram pouquíssimos honrados como pessoas. Segundo, que todos os sumos sacerdotes que se sucederam anualmente no cargo de Araão, com menos preso pela ordem estabelecida por Deus, não passavam de miseráveis usurpadores. Esperamos que essas expressões não firam nossos queridos leitores israelitas, porque o que vem em seguida os edificará. Em primeira linha, o historiador Joséfo, irrecusável testemunha, pensa como nós. Ainda que ele tenha dissimulado tanto quanto pôde as vergonhas desta câmara de sacerdotes, ele não conseguiu, num breve momento de desgosto, furtar-se a estigmatizá-las. Naqueles tempos, diz ele, os sacerdotes da primeira ordem, ou seja, os sumos sacerdotes, entraram em grandes controvérsias com aqueles da segunda. Faziam-se acompanhar por todas as partes por uma tropa de fanáticos e sediciosos, insultavam-se e apedrejavam-se uns aos outros. Os sacerdotes da primeira ordem chegaram a tal excesso de arrebatamento e violência, que não temeram enviar seus servos para furtar dos estoques do templo os dízimos designados para os simples sacerdotes. Eis as belas maneiras, o espírito de equidade e doçura dos principais juízes de Jesus Cristo. Mas o tal Mude vai mais longe. Ele, que não poupa elogios aos que são da nossa nação, mas tomando à parte os sumos sacerdotes daquela época, e designando-lhes por seus nomes, como fizemos nós mesmos, queixa-se assim. Que praga a família de Simão Boeto! Malditas sejam suas lanças! Que praga a família de Anás! Malditos sejam seus assobios de víboras! Que praga a família de Canteiras! Malditas sejam suas plumas! Que praga a família de Ismael Benfabe! Malditos sejam seus punhos! Eles são sumos sacerdotes, seus filhos são tesoureiros, seus parentes comandantes e seus servidores golpeiam o povo com bastões. E continua o Tal Mude. O atro do santuário lançou quatro gritos. Primeiro, saiam daqui, descendentes de Eli, vós manchais o tempo do Eterno. Depois, sai daqui, Isachar de Kefar Barcai, que não respeitas ninguém além de ti mesmo e profana as vítimas consagradas ao céu. Um terceiro grito ressoou no átrio. Abram portas do santuário. Deixai entrar a Ismael Benfabe, o discípulo dos caprichosos, para que cumpra as funções do pontificado. Ainda se ouviu outro grito do átrio. Abram a portas, deixai entrar a Ananias Bennebedai, o discípulo dos glutões, para que se locuplete das vítimas. Diante de tais costumes, confessados pelos mais insuspeitos membros da nossa nação, é possível dissimular a indignidade daqueles que processaram a Jesus Cristo como membros da Câmara dos Sacerdotes. A indignidade tanto mais manifesta quanto que, na maioria desses homens, uma hipocrisia ambiciosa havia desnaturalizado a lei de Moisés com um afã de dominação. Com efeito, a maior parte dos sacerdotes pertencia ao farisaísmo, seita cujos membros se serviam da religião para suas ambições pessoais. Com o fim de dominar o povo sob a aparência de religião, esses sacerdotes fariseus não temiam sobrecarregar a lei de Moisés com práticas exageradas, fardos insuportáveis, cuja carga impunham aos demais, mas que se guardavam bem de tocá-las, sequer com a ponta dos dedos. Como estranhar, então, o ódio homicídico que esses homens dissimulados e ambiciosos conceberam contra Jesus Cristo? Quando sua palavra, aguda como a espada, desnudou a hipocrisia deles e mostrou que sob aquela máscara havia uma falsa justiça, a podridão interior desses sepulcros, caídos, concebeu contra Cristo um ódio mortal. Jamais o perdoaram por tê-los desmascarado diante do povo. A hipocrisia não perdoa jamais quem a descobre publicamente. Tais eram os homens que compunham a Câmara dos Sacerdotes, a mais nobre das três, quando o Sinédrio se reuniu para julgar Jesus Cristo. Estávamos errados ao avançar sobre quem era o menos honrado? Mas passemos agora para a segunda Câmara, a dos Escribas ou Doutores. 2. Câmara dos Escribas Relembremos brevemente quem eram os Escribas. Escolhidos indistintamente entre os levitas ou leigos, eles formavam o corpo de sábios da nação. Eles eram os doutores em Israel, eram cercados por estima e adoração, pois é sabido com qual respeito os judeus e orientais sempre cercaram seus sábios. Após a Câmara dos Sacerdotes, a dos Escribas era a mais importante. Mas iluminados por documentos que passaram por nossas mãos, estamos obrigados a dizer que, salvo algumas exceções, a Câmara dos Escribas não era muito melhor que a dos sacerdotes. Eis então os nomes e a história dos sábios que ali sentaram, enquanto tais, no Sinédrio. Gamaliel Chamado de um ancião, era um israelita muito digno. Seu nome é honrado tanto no Talmud como nos Atos dos Apóstolos. Vinha de uma grande família, foi neto do famoso Iléu, que procedente da Babilônia, ensinou com muito resplendor em Jerusalém, em 40 anos antes de Cristo. A ciência de Gamaliel gozava de uma tão grande reputação em sua nação que o Talmud pôde dizer dele. O Rabino Gamaliel morreu, é a glória da lei que desapareceu. Foi aos pés desse doutor que Saulo, mais tarde tornado São Paulo, aprendeu a lei e as tradições judaicas e, como sabemos, gloriava-se disso. Gamaliel teve ainda por discípulos São Barnabé e Proto-mártir Santo Estevão. Quando Senéder deliberou sobre qual modo de matar os apóstolos, esse digno israelita impede a condenação deles, pronunciando estas célebres palavras. O Sinédrio aceitou seu parecer. Pouco tempo depois, Gamaliel abraçou o cristianismo e o praticou tão fielmente que a igreja colocou-o no número dos seus santos. Ele foi colocado no martirológio em 3 de agosto. Gamaliel morreu 19 anos após Jesus Cristo, em 52. Assim como seu pai, ele se assentava no Senédrio, e os livros rabínicos o elogiam grandemente. A Mishnah, por exemplo, atribui a ele a seguinte sentença. Simeão não segue o exemplo de seu pai e assim não abraça o cristianismo. Ao contrário, torna-se amigo do célebre bandido João de Giscala, cuja crueldade e os excessos contra os romanos e até mesmo contra os judeus forçaram Tito a ordenar o saque de Jerusalém. Simeão foi morto no último ataque no ano de 70. Onquelos Nascido de pais idólatras, adotou, porém, o judaísmo e tornou-se um dos mais célebres discípulos de Gamaliel. É ele o autor da famosa paráfrase Caldeia dos cinco livros de Moisés. Embora os documentos rabínicos não digam que ele tenha feito parte do Senédrio, não se poderia duvidar disso em vista da peculiar estima que os judeus sempre mostraram em relação à sua memória e seus escritos. Ainda hoje, se lê uma vez por semana parte do Pentateuco, segundo a versão de Onquelos. Ele levou a intolerância farisaica ao grau extremo. Convertido da idolatria ao judaísmo, odiava de tal maneira a gentilidade que jogou no mar morto, como sendo impura, a parte engenheiro recebida de seus pais como herança. Pode-se compreender que tais disposições não lhe predispunham favoravelmente em favor de Jesus Cristo, que acolhia os pagãos tão bem quanto os judeus. Jônatas Ben-Uziel Autor de nobilíssimas paráfrases caldeias sobre o Pentateuco e os profetas. Não há um acordo sobre as datas exatas de sua vida. Uns dizem que viveu alguns anos antes de Jesus Cristo, outros ao mesmo tempo. Nós não podemos duvidar que tenha sido contemporâneo e inclusive juiz de Cristo. Eis aqui duas provas irrefutáveis. A primeira é que Jônatas, tradutor dos profetas, omitiu deliberadamente Daniel, porque segundo o Talmud, um anjo advertiu que a forma com a qual esse profeta fala da morte do Messias se referia com muita clareza a Jesus de Nazaré. Ora, o fato de que Jônatas prescinde voluntariamente de Daniel por causa de Jesus é uma prova de que não viveu antes do filho de Maria, mas na mesma época. Segunda prova Ao comparar a paráfrase de Onkelos e de Jônatas, constata-se que Jônatas utiliza o trabalho de Onkelos Ora, que Jônatas tenha se servido do trabalho de Onkelos contemporâneo de Cristo para compor os seus escritos, prova que não viveu antes de Jesus Cristo. Os talmudistas, para recompensar este personagem por ter eliminado Daniel da fila dos profetas por ódio a Jesus Cristo, elogiam-no da maneira mais absurda. Assim, contam que quando estudava a lei de Deus, a atmosfera que o rodeava queimava tanto o contato com suas luzes que os pássaros, demasiadamente atordoados para se dar conta, caíam instantaneamente consumidos. Samuel Cacaton, ou Omenor Assim nomeado para se distinguir do profeta Samuel, Samuel Omenor era um dos membros mais impetuosos do Sinédrio. Ele compôs contra os cristãos, algum tempo depois da ressurreição de Jesus Cristo, a famosa imprecação chamada Benção dos Ímpios, Birhat Hamini. A Benção dos Infiéis, dizem o Talmud e a Glosa de Jarce, foi composta pelo Rabi Samuel Cacaton e Japné, aonde o Sinédrio se havia traslado desde Jerusalém, nos tempos das feitorias do Nazareno, que ensinava uma doutrina contrária às palavras do Deus vivo. Eis aqui esta singular benção. Que não haja para os apóstatas da religião nenhuma esperança, e pareçam de repente todos os hereges, sejam quem for. Seja arrancado pela raiz o reino do orgulho, e desapareça rapidamente de nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus, todo aquele que destrói os ímpios e humilha os soberbos. Desde que foi composta por Samuel Cacaton, essa maldição foi inserida pelo Sinédrio como benção adicional na célebre peça da sinagoga, os Shemone Isré, ou as dezoito bençãos, que remontam ao tempo de Esdras, cinco séculos antes de Jesus Cristo, e que toda isaelita deve recitar cada dia. São Jerônimo não ignorou a estranha prece de Samuel Cacaton. Os judeus, diz, anatematizam três vezes por dia em todas as sinagogas o nome cristão, sob a denominação de Nazareno. Samuel morreu, segundo Rabi Gédalia, antes da devastação do tempo, ou seja, quinze ou vinte anos após Jesus Cristo. Canania ben Shiskia era um grande conciliador nas querelas doutrinais frequentes naquela época. Inclusive as escolas rivais de Iléu e de Estimai, que não haviam se extinguido com a morte de seus fundadores, tomaram-no frequentemente como seu árbitro. Este hábil pacificador não conseguiu sempre acalmar os contendentes. Lê-se nas antigas narrações que, mais de uma vez, passando da força de um argumento ao argumento da força, os discípulos das escolas de Estimai e de Iléu chegaram às vias de fato, de onde procede a expressão francesa chamar e ler, disputar com ardor por razões fúteis. No entanto, segundo o Talmud, Chanania teria se afastado por uma vez de sua postura de equilíbrio em favor do profeta Ezequiel. Quando os membros mais influentes do Sinédrio se propuseram censurar e rechaçar o livro deste profeta, porque, segundo eles, continham muitas passagens contraditórias com a lei de Moisés, Chanania o defendeu com tanta eloquência que o Sinédrio desistiu de tal empreitada. Este fato, referido com todo detalhe no Talmud, bastaria por si só para dar a medida das disposições com que se procedia no estudo das profecias. Embora se ignore a data precisa da morte de Chanania, sabe-se que teve lugar antes da destruição de Jerusalém. Ismael ben Elisa Renomado pela agudeza de seu espírito e a beleza de seu rosto, também deste doutor, os livros rabínicos dizem coisas incríveis. Por exemplo, que os anjos desciam do céu e voltavam segundo sua vontade, o que ao voltar um dia da escola, sua mãe, impelida pela admiração, lavou seus pés e bebeu com respeito a água que lhe havia servido para a abulsão. Sua morte não poderia ter sido menos novelesca. Após a tomada de Jerusalém, a filha de Tito, tomada por sua beleza, obteve de seu pai que pelassem a face dele, conservando imediatamente a pele deste rabino em bálsamo e perfumes para que aparecesse em Roma junto ao Butim, que haveria de dar testemunho do triunfo no ano 70 d.C. Rabi Zadok tinha cerca de 40 anos durante o processo de Jesus e morreu septuagenário após o incêndio no templo. Conta o Talmud que desde 40 anos antes do incêndio não deixava de jejuar para obter de Deus que ele não fosse o pasto das chamas, por onde o Talmud se pergunta como pôde o rabino conhecer a grande desgraça que o ameaçava. E o Talmud fica incomodado com a resposta. Em nossa opinião, o rabino Zadok só pôde conhecer por antecipação este formidável acontecimento através de uma destas vias. Ou pela profética voz de Daniel que havia anunciado pouco mais de 400 anos antes que a abominação da desolação cairia sobre o tempo de Jerusalém quando o Messias fosse condenado à morte. Ou pelo meio mais próximo que é o próprio Jesus Cristo que havia dito 40 anos antes de sua destruição veja tudo isto em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os livros rabínicos atribuem a este doutor uma longevidade extraordinária. Assim como o Messias teria vivido 120 anos sendo 40 deles consagrados ao trabalho manual 40 ao estudo da lei e 40 ao ensinamento. Sua reputação de sábio era tão estabelecida que foi denominado esplendor da sabedoria. Após a destruição de Jerusalém reuniu em Jafné os restos do Sinédrio e presidiu esta porção da Assembleia durante 3 ou 4 anos até o momento de sua morte no ano 73 depois de Cristo. Quando deu o último suspiro disse a Mishnah pôde-se ouvir este grito de dor. Ao morrer o rabino Joshanam Benzachai é o esplendor da sabedoria que apaga. No entanto eis aqui outras informações que mostram o outro lado da moeda. O rabino Joshanam disse o livro Bereshit Rabah se elogiava a si mesmo dizendo que se os céus fossem seu pergaminho nem todos os escribas e nem todas as árvores das florestas das plumas bastariam para transcrever toda a doutrina que ele havia aprendido de seus mestres. Que linguagem tão humilde um dia seus discípulos lhe perguntaram a que se atribui a sua extraordinária longevidade e respondeu com ousadia e sempre com o mesmo desprezo de si mesmo a minha sabedoria e a minha piedade. Ademais se julgarmos sua moralidade por um regulamento ao qual é autor talvez seus costumes ficariam à altura de sua humildade. Até sua época quando uma mulher era suspeita de adultério ela devia padecer segundo a lei de Moisés a prova das águas amargas mas o rabino Jashanam aboliu esta prescrição mosaica apoiando-se sobre este versículo do profeta Oséias imoralmente isolado do contexto. Não castigarei as vossas filhas quando se prostituírem nem as vossas noras quando adulterarem Na passagem inteira Deus se dirige aos prevaricadores e lhes diz Não castigarei as vossas filhas quando se prostituírem nem as vossas noras quando se adulterarem porque eles mesmos os pais e os esposos têm trato com as meretrizes e sacrificam com pessoas devassas O povo insensato e sem entendimento será castigado Finalmente para culminar a desonestidade o Rabino Joshanan converteu-se em um dos mais rasteiros cortesãos de Tito o destruidor de sua pátria mas enquanto por um lado se rebaixava de tal sorte perante o poder humano por outra se endurecia contra os avisos de Deus porque quando após a morte de Jesus de Nazaré se ouviram ruídos de batalhas nos ares como refere o Talmud quando um dia este grito dos anjos saiamos daqui saiamos daqui estourou no tempo de Jerusalém e a grande porta de bronze tão pesada para mover que só vinte homens podiam fazê-la girar em volta de seus gonzos abriu sozinha com estrépido foi este mesmo rabino quem pronunciou estas palavras que se tornaram célebres ó templo ó templo o que te comove por que tremes mas a emoção nele foi só passageira morreu orgulhoso e incrédulo Abba Saúl sua estatura era prodigiosa e era encarregado de vigiar o enterro dos mortos para que tudo se sucedesse conforme a lei os rabinos os quais encantam se por tudo que é maravilhoso afirmam que no exército de seu ofício encontrou a tíbia de Og rei de Bazan e o olho direito de Absalão com a força da medula extraída da tíbia de Og teria perseguido e agarrado um jovem cabritinho durante três léguas quanto ao olho de Absalão era tão profundo que Abba Saúl se encontrava escondido nele como em uma caverna bobagens próprias desses relatos todavia segundo o livro talmúdico Menorai Ramuar Candelabro da Luz que goza de grande autoridade na sinagoga moderna eis como se deve julgar estes relatos tudo o que nossos doutores disseram sobre os Midrashim comentários alegóricos ou históricos e outras recomplicações são coisas que temos que crer como a lei de Moisés nossa mestra e se alguma coisa nos parece exagerada ou incrível devemos atribuí-la antes a debilidade do nosso entendimento do que aos seus ensinamentos e qualquer um que fizer xiste sobre qualquer coisa do que é dito ali receberá seu castigo segundo Maimonides Abba Saúl morreu antes da destruição do templo Rabi Shanania chamado de vigário dos sacerdotes a Mishnah lhe atribui palavras que esclarecem consideravelmente a situação social do povo judeu nos últimos tempos de Jerusalém orai pelo império romano porque se o terror de seu poder desaparecer cada um na palestina comerá vivo seu vizinho confissão essa que testemunha o estado deplorável de divisão que atormentava a judéia os romanos não lhe demonstraram nenhuma simpatia condenando-lhe a morte após a tomada da cidade no ano 70 depois de Cristo Rabi Eleazar Bem Parta segundo Talmud era um dos escribas mais estimados pelo Sinédrio por causa de sua ciência já muito velho quando chegou à destruição do templo viveu porém alguns anos depois da desgraça Rabi Nashum Albalar os livros rabínicos citam-no como integrante do Sinédrio no ano 28 depois de Cristo mas não mencionam nada de notável sobre ele Rabi Simeão Isk Hamispa Mesma coisa a se dizer que o anterior Tais são segundo a tradição judaica os principais escribas ou doutores que se assentaram como membros da segunda câmara no Sinédrio durante o processo de Jesus não é preciso nem dizer o quanto os livros que falam deles os cobrem de elogios no entanto há confissões que aparecem em meio a esses elogios e todas se dirigem contra um vício dominante nesses homens o orgulho podemos ler no livro Arush do Rabi Natan o dicionário talmúdico mais autorizado Nos tempos nos tempos anteriores muito mais dignos não se usavam títulos como Raban Rabi ou Rab para designar os sábios da Babilônia ou Palestina assim assim quando Iliel chegou da Babilônia não uniu ao seu nome o título de Rabi o mesmo acontecia com os profetas dizia-se Ageu e não Rabi Ageu tampouco Esdras veio da Babilônia com o título de Rabi essa moda se introduziu entre os dignatários do Sinédrio a partir do Rabi Gamaliel do Rabi Simeon seu filho e do Rabi Com efeito os pomposos títulos apareceram pela primeira vez com a geração contemporânea de Jesus Cristo os escribas tinham especial ambição por esses títulos a ponto de Jesus Cristo lhes reprovar dizendo gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares nas sinagogas as primeiras cadeiras as saudações na praça e serem chamados Rabi pelos homens zelosos desses títulos de sua ciência acabariam se considerando o cume da sociedade porquanto eis a ordem hierárquica que tinham a pretensão de estabelecer um sábio diziam eles deve ser preferido em vez do rei o rei ao sumo sacerdote o sumo sacerdote a um profeta o profeta a um sacerdote o sacerdote ao levita o levita ao israelita sim o sábio deve ser preferido antes do rei porque se o sábio morre ninguém pode substituí-lo enquanto que se o rei morre todo israelita está apto a sucedê-lo apoiando-se em semelhante máxima não é de estranhar que o sinédrio lançasse como se refere também o talmud 24 escomunhões contra quem não prestasse ao Rabi todas as honras que eles exigiam ademais bastavam muito pouco para atrair suas iras castigavam sem misericórdia quando se faltava as regras de reverência que haviam estabelecido se alguém se opõe ao seu doutor é como se se opusesse ao próprio Deus se alguém inicia uma querela contra seu doutor é como se se iniciasse contra o próprio Deus se alguém pensa mal de seu doutor é como se pensasse mal do próprio Deus e essa autossuficiência irá tão longe que quando Jerusalém caiu nas mãos de Tito armado da espada de Deus o Rabi Judá escreverá com sua pluma imperturbável se Jerusalém foi devastada não se deve buscar outra coisa senão a falta de respeito para com seus doutores pois bem agora perguntamos a todos os israelitas sinceros o que devemos pensar dessa segunda categoria de homens que iriam julgar a Jesus era possível a imparcialidade em inteligências tão orgulhosas e em lábios tão fartos de si mesmos que temor não haverá de ser de se ter pela conclusão do julgamento quando se lembra o que Cristo disse ao se referir a esses homens guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos trazem mais largas filaterias e mais compridas as franjas dos vestidos de ser saudados nas praças de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e serem chamados rabi pelos homens eles não esqueceram essa reprimenda da verdade quando Cristo estiver diante deles não terá sido somente arrebatamento de orgulho mas também a vingança do orgulho essa segunda câmara do cenédrio chamada câmara dos escribas não era melhor que a primeira a dos sacerdotes todavia há uma reserva a se fazer logo mostraremos que dentre estes homens criminosamente amantes de si mesmos havia um cuja retidão igualava sua ciência Gamaliel 3 câmara dos anciãos no cenédrio ela era a menos influente das três também os nomes dos personagens que faziam parte dela no templo de Jesus Cristo só chegaram até nós em número reduzido José de Arimateia o evangelho lhe faz um belo elogio homem rico membro ilustre do cenédrio que também esperava o reino de Deus varão bom e justo que não tinha concordado com a determinação dos outros José de Arimateia é chamado na vulgata latina de nobilis de curio porque era um dos dez magistrados dos senadores que tinham em Jerusalém a principal autoridade sobre os romanos o que é explicado mais claramente no texto grego que destaca sua dignidade pelos dois nomes de ilustre e de senador a partir dessas observações podemos concluir que José de Arimateia era certamente um dos setenta do cenédrio primeiro porque era normal que entrassem no cenédrio os senadores que eram os anciãos do povo seus chefes e seus príncipes segundo porque essas palavras não tinham concordado com a determinação dos outros provam que ele tinha o direito de estar na alta assembleia e ali deliberar Nicodemos São João Evangelista diz que Nicodemos era fariseu de profissão príncipe dos judeus senhor em Israel e membro do cenédrio onde ele tenta defender Jesus Cristo contra seus colegas o que faz com que ele seja dirigida com que lhe seja dirigida essa pergunta desdenhosa Sabe-se ainda segundo o evangelho que Nicodemos possuía grandes riquezas foi ele quem empregou cerca de 100 libras de mirra e de aloé na sepultura de Jesus Cristo também o Talmud menciona Nicodemos e apesar da certeza de sua fidelidade a Cristo fala dele com grandiosos elogios embora é verdade por causa de suas riquezas havia três homens célebres em Jerusalém Nicodemos Ben-Gorion Ben-Tisit Jacassat e Ben-Kalba Xeboa cada um deles poderia manter e abastecer a cidade durante dez anos Ben-Kalba Xeboa o Talmud após ter relatado que ele era um dos três homens mais ricos de Jerusalém acrescenta quem quer que entrasse em sua famosa mansão esfomeado como um cão saia dela saciado é indubitável que a elevada posição financeira deste personagem lhe valeu um dos primeiros assentos na Câmara dos Anciãos como membro do Senédrio tanto que sua lembrança se conserva até hoje como afirma Ritter entre os judeus de Jerusalém Ben-Tisit-Sit Acassat O terceiro rico dessa época A suavidade de sua vida é celebrada pelo Talmud A cauda de seu palio diz o livro hebraico nunca se arrastava exceto em tapetes macios Como Nicodemos e Ben-Kalba Xeboa Ben-Tisit-Sit Acassat certamente fez parte do Sinédrio Simão É o historiador José que traz ao nosso conhecimento sua existência Era um judeu de nascença e muito estimado em Jerusalém por seu conhecimento da lei Ele ousou um dia convocar a Assembleia do Povo e acusar o rei Herodes a gripa que merecia segundo ele que lhe fosse recusado a entrada nos pórticos sagrados por causa de sua conduta Isso aconteceu entre 8 e 9 anos após Jesus Cristo ou seja entre os anos 42 e 43 Pode-se concluir daí que um homem que tinha tamanho poder para convocar a Assembleia do Povo tamanha reputação e tamanho saber para ousar acusar um rei devia indubitavelmente fazer parte do Sinédrio Ademais só o seu nascimento em uma época em que a nobreza de origem constituía conforme dissemos um direito às honras abriu-lhe as portas da Assembleia Doras Habitante muito influente de Jerusalém do qual também fala igualmente o historiador Joséfo era um homem de tipo adulador e cruel tendo-se tornado um dos familiares do governador romano Félix encarregou-se de encomendar o assassinato do sumo sacerdote Jônatas que havia caído em desgraça perante o dito governador por causa de algumas justas repreensões sobre sua administração Doras executou com frieza esse assassinato por meio de sicários subordinados às custas de Félix em 52 ou 53 depois de Cristo A alta influência que Doras adquirir havia muito tempo em Jerusalém permitiu supor que ele era membro do Senédrio João pediu a este governador que José nos conservou é muito improvável que eles ou seus pais tenham assentado na Câmara dos Anciãos porque os judeus jamais escolheriam para as embaixadas quem não fosse membro do Senédrio os documentos hebraicos limitam suas informações sobre os membros da Câmara dos Anciãos eles não nos trazem ao conhecimento nenhum outro nome Ora se nos aventarmos aos escritos citados evidencia-se em primeiro lugar que embora esta terceira Câmara era a menos influente do Senédrio era talvez a mais estimável das três e por conseguinte deve ter sido a que se mostrou menos apaixonada no processo de Jesus Seja como for uma confissão que escapou ao historiador José provará de maneira superabundante que esta terceira Câmara não valia muito mais que as outras duas é entre as classes ricas da sociedade judaica diz José que se recrutava o saduceísmo por conseguinte posto que nessa época de intrigas e conspirações a Câmara dos Anciãos se selecionava entre os personagens mais abastados de Jerusalém pode-se concluir que a maior parte de seus membros estavam infectados dos erros do saduceísmo ensinavam como segue dizendo José que a alma morre como o corpo estamos diante de verdadeiros materialistas para quem o destino do homem só consistia no desfrute dos bens terrenos espíritos desviados que a indignação profética de Davi já havia estigmatizado de fato o homem não permanecerá na opulência é semelhante às animárias que perecem e que ninguém imagine que ao falar assim destacamos de propósito os defeitos e a memória da Assembleia Judaica um fato da maior importância prova que os saduceus ou epicuristas eram numerosos em tal Câmara quando alguns anos depois do processo de Jesus o apóstolo São Paulo compareceu por sua voz por sua vez perante o cenédrio como homem hábil soube aproveitar-se de suas divisões outrenais irmãos escreveu eu sou fariseu filho dos fariseus e sou julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos mal o apóstolo pronunciou essas palavras e uma excedente discussão instaurou-se entre fariseus e saduceus todos se levantavam todos falam ao mesmo tempo uns a favor da crença na ressurreição e outros contra há uma confusão de recriminações e uma confusão indescritível a favor da qual o apóstolo pode tranquilamente se retirar esse era o estado de espírito e como homens notoriamente heréticos se encontravam investidos do cargo de juízes da doutrina todavia entre esses materialistas da câmara dos anciãos dois justos contrastavam assim como Lote entre os habitantes da antiga Sodoma eram Nicodemos e José de Eremateia Conclusão Conhecemos de uma maneira certa mais da metade dos 71 do Sinédrio e entre eles quase todos os sumos sacerdotes que faziam parte dele essa maioria conforme dissemos basta para apreciar o valor moral da Assembleia e antes que começassem os debates já era fácil prever qual seria a conclusão do processo de Jesus com efeito qual pode ser o término do processo diante de uma primeira câmara composta de sacerdotes degenerados ambiciosos e maquinadores esses sacerdotes são na maioria fariseus ou seja homens de espírito estreito que valorizam aquilo que é exterior dotados de uma devoção desdenhosa oficial e cheia de si mesmo eles se creem infalíveis e impecáveis eles certamente esperam o Messias mas o Messias que pisotearia todos seus inimigos que estabeleceria o dízimo sobre todos os povos do mundo e consagraria todas as prescrições com que eles sobrecarregaram a lei de Moisés ora o homem que viriam a julgar desmascarou suas piedades fingidas e diminuiu a consideração que tinham por eles rechaçou as prescrições que inventaram e que colocaram acima da lei quer inclusive abolir os dízimos ilegais com que oprimem o povo seria preciso mais para que a seus olhos esse homem fosse culpável e digno de morte qual podia ser o resultado do processo diante de uma segunda câmara composta por escribas infatuados de si mesmos esses doutores sonham como Messias outro Salomão a quem auxiliariam estabelecendo em Jerusalém uma academia de sábios a qual acudiriam todos os reis da terra como outrora rainha de Sabá ora o homem que vão julgar e que se proclama Messias tem a audácia de chamar bem-aventurados os humildes de espírito seus discípulos são pescadores ignorantes recrutados nos recantos das mais obscuras tribos sua palavra de uma simplicidade ultrajante condena diante das massas a linguagem altaneira e as pretensões dos doutores seria preciso mais para que aos seus olhos ele fosse culpável e digno de morte finalmente qual pode ser o resultado do processo diante de uma terceira câmara formada em sua maior parte entre os anciãos por saduceus corrompidos contentes em desfrutar dos bens dessa vida que não se ocupam nem da alma nem de Deus e nem da ressurreição aos seus olhos a missão do messias não é regenerar o povo de israel e a humanidade deve consistir em centralizar em jerusalém todos os bens deste mundo que trarão como humildes escravos os pagãos vencidos e humilhados ora o homem a quem vão julgar longe de se apegar como eles aos bens e as dignidades terrestres prescreve aos seus discípulos abandoná-las demonstra também desprezar tudo aquilo que mais estimam os saduceus as genealogias os tecidos os copos de ouro as comidas suntuosas seria preciso mais para que aos seus olhos ele fosse culpável e digno de morte e assim atendo-se só ao valor moral dos juízes a conclusão do processo só poderia ser desfavorável ao acusado indubitavelmente quando as três câmaras que constituem o cenédrio entraram em sessão nenhuma esperança de benevolência será deixada a pobre alma de Jesus nenhuma esperança de benevolência nem da parte dos sumos sacerdotes nem da parte dos escribas e nem da parte dos anciãos o estudo do processo confirmará em seguida essa triste suposição terminamos de apreciar o valor moral dos juízes agora é a vez de estudar o valor jurídico de seus atos dos juízes e aqui